Oi gente! Então, no vídeo de hoje eu vim fazer mais um vídeo de pate-papo pra conversar um pouco mais com vocês, falar um pouco mais sobre o meu ponto de vista sobre alguns assuntos. Então se vocês querem conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Hoje eu vim conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre como eu reajo às críticas que eu recebo no blog, no canal. Há algum tempo eu andei recebendo alguns comentários muito ruins no canal, recebi comentários de uma pessoa falando que não gostou de N coisas no vídeo e no canal. E eu, assim, eu reajo da simples maneira possível. Eu não ligo, eu ignoro. Tipo, a minha irmã ficou muito brava quando eu contei pra ela que eu tinha recebido esse comentário dessa pessoa. Ela ficou muito brava, ela falou, nossa, se eu tinha xingado a pessoa, eu tinha discutido com ela, o canal é meu, faço o que eu quiser dele, que não sei o que, que não sei o que. Eu não acho que eu devo fazer isso, eu acho simplesmente apagar o comentário e deletar. Porque se eu acho que, eu penso assim, que se eu der ibope pra pessoa, se eu ficar respondendo o comentário, vai gerar uma discussão e eu vou dar muita atenção pro que ela tá falando, sabe? E não me interessa. Se não é uma crítica construtiva, se não é algo que vai me ajudar, se é algo pra me ofender, pra ofender o meu trabalho, eu não vou dar atenção. Eu vou simplesmente ler e apagar. Na hora eu fico meio abalada assim, confesso, fico meio triste com o comentário, mas dane-se. É a opinião dela? É a opinião dela. Eu tenho a minha, não tenho? Então, a minha opinião é de que meu canal tá bom do jeito que tá, os meus vídeos estão bons do jeito que tá. Claro que eu posso cada vez melhorar mais, mas é uma coisa minha. Então, se tá bom pra mim e eu acho que algumas pessoas vão gostar, pronto. É a opinião mesmo pra comentários ofensivos ou comentários ruins. Não liga o que é falar, fala. Se for falar bem, se for falar, dar dicas, se for elogiar, fica à vontade, gente. Ficamos muito à vontade, sabe? Sinta-se em casa, pode dar quantas dicas vocês quiserem, quantas ideias de vídeos vocês quiserem, que eu vou fazer o possível pra gravar. Mas se for pra você falar mal do meu trabalho, falar mal do que eu falo ou do que eu apresento nos vídeos, sai, gente, fecha. Tem um X aqui em cima, acho que é desse lado, né? Fecha ele, sai, você não é obrigada a assistir meu vídeo, você não é obrigada a ler os meus posts no meu blog. Você tá lá por algum motivo. Ou é pra me ofender, ou é pra ter inveja, não sei. Que eu não sei o motivo dessas pessoas que perdem o tempo delas, indo em canais, indo em blogs e comentando, deixando comentários ruins, falando, fazendo críticas ofensivas pras pessoas. Eu acho que, sinceramente, que isso é um tipo de inveja, um tipo de você querer estar no lugar dessa pessoa. Isso, cru. Tanto no blog, quanto no canal. No blog eu até não tenho muitos comentários ofensivos ou falando mal. Tenho vários comentários de pessoas que gostaram dos posts, graças a Deus, que gostaram dos produtos, que vão testar, que gostaram da marca que eu apresentei. Ou algo do tipo. Não tenho muitos comentários ruins, não. E eu fico muito feliz por isso. Porque eu não tenho esse trabalho com o blog. Mas com o canal é algo mais diferente. Porque eu tô aqui falando e conversando com vocês. Então sempre vai ter aquela pessoa que vai lá e vai falar que tá ruim uma coisa que tá ótima. É porque é a lei da vida. É a lei da vida. Tudo que tá bom, alguém vai achar que tá ruim. Tudo que tá ruim, alguém vai achar que tá bom. Porque eu não sei. Porque eu não sei. Mas, então. Então, eu dou essa dica pra você que faz vídeos no YouTube ou que tem blog. Se alguém comentar te ofendendo ou falando mal do que você tá fazendo no seu vídeo ou no seu post. Ignora, gente. Lê e exclui. Exclui. Porque se você der ibope pra pessoa, ela só vai falando, só vai falando e só vai comentando ruim. E vai virar uma discussão, vai virar uma coisa ruim pro seu canal, pro seu blog. Pra você também. Você vai perder o seu tempo respondendo pessoas que só querem te colocar pra baixo. Que só querem criticar. Não, ignora. Deixa lá. O problema é do seu, minha filha. Você tem a sua opinião. Eu tenho a minha. Entendeu? Não liga. Ignora. Dane-se a pessoa. Dane-se o comentário dela. Essa dica que eu dou pra você que grava vídeos ou que faz ou que tem um blog. Ignora. Ignora que os comentários positivos, os carinhos, o carinho que as outras pessoas te dão é muito mais importante do que um simples comentário ofensivo ou falando mal, criticando seu trabalho. É isso, gente. É um vídeo mais rapidinho, assim, pra conversar mesmo com vocês. E dá um pouquinho do meu ponto de vista sobre esse assunto, sobre críticas e pessoas que gostam de atormentar a sua vida e comentários péssimos. Então ignora. Dane-se as pessoas. Vá ser feliz. Faça os seus vídeos da forma que você gosta, da forma que você quer, do jeito que você acha que pra você tá bom. Então, escreva os posts. Claro, gente, precisa ter uma noção de certas coisas, né, do que tá bom mesmo, do que tá ruim. Mas se a pessoa, se você tá vendo, se você vê que a pessoa tá vindo só pra criticar, só pra te ofender e te deixar pra baixo, ignora. Ignora. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like aqui bem brilhoso e purpurinado pra você brilhar e fazer o meu coraçãozinho brilhar também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra conferir esse e outros vídeos. Visita o blog pra conferir os posts de moda, tendência e beleza. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.